A forte colisão foi entre dois veículos, logo na primeira hora da manhã de hoje, por volta de 7 horas e 45 minutos, no trevo de acesso a Bom Sucesso do Sul, na BR-493, trecho que liga também Itapejara do Oeste e Pato Branco. Equipes do SAMU e Corpo de Bombeiros foram acionados e socorreram as vítimas deste acidente. Nós tivemos essa situação dessa colisão aqui no trevo de entrada para Bom Sucesso. Envolvendo dois veículos com três vítimas, duas foram liberadas no local por não apresentar nenhum ferimento, nenhuma situação que oferecesse algum risco. A condutora do veículo Gol não está no local, segundo informações, alguém levou ela para a cidade de Bom Sucesso, onde ela foi buscar recursos com familiares. E uma vítima está na ambulância do SAMU, que vai ser conduzida para o hospital, mas também não apresenta nenhum ferimento grave, apenas para fazer uma verificação melhor.